E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre Reborn. Antes de começar essa gameplay, eu troquei algumas classes, galera. Vamos lá, party. O nosso guerreiro Kaspar, ele agora é um Beast Tamer. O que é um Beast Tamer? É um domador de feras, tá? Ele tem duas habilidades, uma pra domar feras e uma pra domar dragões. Então quando a gente tiver bicho, tipo dragão ou fera, a gente tenta domar. Requisito, o HP tem que tá baixo e a gente tem que tá próximo do bicho. Caso a gente fracasse, a gente usa chariote tarot e fica voltando no tempo pra conseguir recrutar o bicho. É difícil conseguir um bicho nesse jogo, galera. Eu pensei que eu fosse virar Beast Tamer e ele ia ter algum bicho pra gente usar de cara, mas ele não tem. Então, vamos lá. E a nossa Leofuin, que era a nossa healer, eu transformei numa Enchantress. É de terra, ela dá dano de terra e ela usa paralisia e torpor. Eu vou usar ela como mago ofensivo de dano, assim. Porque a gente já tem a nossa... É... A Katia e a gente tem o Clérigo, né? Os dois curam, então não precisa ter... Ter mais uma, né? Mas agora eu vou ter que levar pelo menos um deles aqui na missão, se a Katia não tiver. E simbora, mano. Não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos vir pra cá, pra areia. Bom aquedutos. Se tiver bicho ali pra gente pegar... Vencer com o Vartan na par e performar uma ação que tá debuff. O que é um Vartan? É um voador? O que é um Vartan? O que é um Vartan, mano? Vartan é a raça voadora? É... Ah tá. Vartan é a raça voadora do... Do aqua do colega aqui. Enchantress... Blá, blá, blá. Tá todo mundo aqui, mano. Não precisa tirar ninguém. Tá todo mundo aqui. Vambora. Eu tenho espaço pra 10. Não vou nem olhar o campo de batalha. Na real, deixa eu olhar assim. Pra ver quais são os elementos dos inimigos. É um aqueduto, né? Então deve ter muito inimigo com o elemento de água. Raio, raio, raio. Ok, raio. Ok. Raio. É... Fogo. É... Luz. Raio. Meu irmão. Tá, vamos lá. Ahn... Raio ganha de quê? Raio ganha só de água, não é? Acredito eu. Vamos vir aqui no nosso querido... Valkírio. Ahn... Raio ganha de... Acho que só ganha de água. Fogo de gelo. Eu acho que eu vou usar terra aqui. Mas eu não tenho, droga. Eu vou usar vento. Putz, agora eu não sei. Eu só sei que eu tenho que tirar raio do Valkírio. Vamos colocar outro elemento nele aqui, galera. Vamos colocar fogo nele, que é um elemento meio neutro. Que vai dar bastante dano nos inimigos lá. Vambora. Tá todo mundo na party. Simbora pra lutar. No battle. Oh, Radaria. Finalmente eu te encontrei, Denan. Você deu uma boa... Uma boa caçada. Mas a caçada termina aqui. Você não é a primeira caçadora de recompensa que me confundiu com uma presa fácil. Ah, coitada. Ela tá sendo enganada. Oh, eu terei sua cabeça. Mas eu não sou caçadora de recompensa. Você vai pagar com sangue pelo que você fez em Balmamussa. Ela acha que eu matei as pessoas, coitada. Você estava em Balmamussa, por favor. Você precisa me ouvir. Coitada, mano. É passado agora. Por Balmamussa? Pelo meu irmão? O cara... Coitada. Ela acha que eu era o... Que eu assassinei o povo dela, mano. Tadinha, cara. Putz, eu esqueci de tirar o nosso... O nosso aliado que voa do... Do modo automático. Ele vai lá na frente, voando. Ah lá, que idiota. Eu esqueci. Dá flechada, maluco. Dá flechada, seu idiota. Não deu flechada, não. Putz, eu fiz merda. Agora que eu parei pra pensar, galera. Alguns personagens meus... Eles deveriam... Deveriam não estar... Deveria ter tirado eles do I.A. Antes de começar. Eu troquei a build deles. Mas agora já era. Boa. Ense o Fire. Vamos mover o Valkyrie bem aqui na frente. Vai lá, Valkyrie. Chega! Chega! Nós não assassinamos ninguém em Balmamussa. Nós estávamos lá, eu não nego. Mas fizemos tudo o que... O que podíamos para parar o massacre. Mentiras. Eu... Mentira, você vendeu sua lealdade por um... Eu não sei o que significa isso aqui, galera. Por um... Por um saco de dinheiro. Talvez seja isso. Por uma quantia valiosa. Ela acha que a gente realmente estava lá. Assassinou todo mundo. Coitada, mano. Olha o nosso bicho Tamer, coitado. A gente só tem porradaria aqui para usar. Machado. Vamos continuar aqui, mano. Não tem o que fazer aqui, não. Fica aqui, velho. Boa, flechada. Nossa, toma, Craigfall, otário. Nossa, a Enchantress está indo bem. Beleza. A gente fez bem em separar os inimigos, galera. Tem que separar esses filha da puta mesmo. Vambora. Vamos bater normal. Boa, bate no healer. Droga. Não vou conseguir acertar ninguém daqui. Ah, consigo sim. Toma, tornado. Olha, uma skill deu uma skill pod nível ali. Boa. O Super Zerker veio aqui para frente. O Beast Tamer é o seguinte. Cara, o Beast Tamer... O Beast Tamer não faz nada, galera. Sem bichos. Sem feras. Eu não tenho nenhuma fera por enquanto. Vamos só lutar normal aqui. Se vocês ouvirem um cachorro latindo de fundo, galera. É o cachorro do vizinho que dá uma surtada do nada. Eu acho que é muito difícil de ouvir porque eu configurei o microfone no Beast para não passar de tais decibéis. Mas, de vez em quando, parece que o cachorro surta tanto que a impressão que eu tenho é que todo mundo vai ouvir ele latir. A minha cura nível 1... Essa cura nível 1 me incomoda, mano. Sinceramente. Até agora a gente não pegou uma cura nível 2 no jogo. Vai, Enchantress. Medita e dá dano. Cacete. É muito bom ter dois magos, hein, galera. Eu demorei a trocar a menina healer para Enchantress. Demorei bastante. Vai lá, Mago. Ratful Strike? O que é isso? É uma porrada com cajado. Ah, é? Não sabia que tinha essas coisas no jogo, não. Dá para tacar veneno em você? Dá para tacar veneno em alguém? Não. Não, se eu tacar eu vou acertar meus amiguinhos. Coitado. Ahn... Deixa eu colocar esse cara aqui para dormir. Coloquei para dormir. Foda-se. Meu irmão. Quase que ele matou o inimigo ali com a porrada. O voador. Toma. Eu não consigo andar. Droga. Estou preso aqui. É pena que o cara é meio doido, né? Por que que ele andou para aquela direção lá? Putz, como é que eu vou sair daqui agora? O meu personagem Beast Tamer. Aí é foda, mano. Vou ter que ficar parado aqui porque a gente ficou preso. Ai, que droga. Tremendo shot. Crítico. Boa. Skill level up. Caramba. Não dá para andar, mano. Estamos presos, galera. 174, 178. Tem que matar essa mulher aqui. Põe esse cara aqui no chão. Tem que matar essa mulher aqui. Se essa mulher aqui não morrer, a gente está ferrado. Pelo menos a gente não apanha de todo mundo, né? Está bloqueado o caminho. Eu dei um mole, pô. A gente deveria ter mandado o... Persona... Eu vou atacar esse cara aqui no chão, mano. Esse cara tem que morrer. Eu botei ele para dormir, beleza. Mas ele tem que morrer. Droga. Ah, beleza. Beleza. Passou? Não tem problema. Os inimigos estão fugindo. A gente está ganhando. Não tem problema, não. Cura o Valkyrie. Boa, matou. Ela devia ter curado, hein? A IA devia ter curado a gente. Vai lá, bruxinha. Dá um dano alto, bruxa. Nossa, usou folha. Caralho, a bruxa... A bruxa usou folha, mas não bateu, não. Curou a mulher. Beleza. O Berserk vai dar conta, galera. Estou confiante. Toma uma machadada no rabo. Toma, para deixar de ser trouxa. Se ela fosse um pouquinho mais feia, aquela guerreira, eu domava ela com a habilidade de domar dragão. Aqui não dá para dar dano. Aqui dá para dar dano. Cara... Vou dar dano no cavaleiro. Dá dano no cavaleiro porque... Armadura, né? Batei nele com a classe mágica. Se eu for lá para cima, acho que eu morro. Sinceramente. Caraca. Será, mano? Vamos dar uma porrada aqui com a lança? Ah, não. A gente não acerta ela. Olha isso, galera. O Inecio não pega lá em cima. Não atravessa. É, a gente tem que... A gente não consegue passar por aqui. A gente vai ter que atacar essa mulher aqui. Não tem escolha. Não, vamos atacar essa desgraçada. Tem que ser com a habilidade que dá mais dano. Vamos voltar aqui. Vamos pegar... Vamos pegar dano físico aqui. Pronto. Mano, esse arqueiro matou. Caramba, o arqueiro... Ele foi para o melee. É loucão da cabeça, esse arqueiro. Ok. Vamos pegar esse buff de dano aqui. Próximo que vier para cima está morto. Boa, Vartan. Ah, o arqueiro pegou o buff de dano depois de atirar. Que burro, mano. Que burro. Dá zero para ele. Vamos vir para cá com a falange. Bater esse mato aqui. Caralho. Não dá para destruir o mato, não? O mato não destruiu, não? Boa, fugiu. Eu vou arregaçar todo mundo. Nosso personagem Berserker consegue bater em todo mundo ali em cima. Vamos aproximar um pouco aqui. Boa cura. Caramba. Meu irmão machucou as pernas. Ele não podia nem andar. Mas eles mataram ele do mesmo jeito. Mas não fui eu. Ela acha que fui eu, cara. Ela acha que fui eu que... finalizei o irmãozinho dela, coitada. Foi tudo coisa do Duque. Galgastane não fez nada... Embora o Duque desejasse que tivesse... Embora o Duque desejasse que vocês pensassem isso. Acredite no que você quiser. Eu falo a verdade. Você não tem vergonha. Caramba. Ela não vai nos ouvir. Ela não vai nos dar ouvidos. Se palavras não vão vencer... Não vão nos libertar, que o aço faça. Meu Deus do céu. A gente vai ter que usar a espada. Coitada. Tá, vamos lá. Porra daria aqui que eu vou acertar todo mundo. Pá, pá, pá. Toma. Um bloqueou, mano. Injusto. Dá pra usar veneno aqui em todo mundo? Olha que interessante. Vamos usar. Boa, envenenei dois. Eu só envenenei eles porque vale a pena. Caralho, a mulher bloqueou. Pia da mãe. Rapaz, vou dar a volta. É isso que eu vou fazer aqui com o meu Beast Tamer. Vou dar a volta aqui. E vou usar o Cornel pra dar porrada aqui. Vai tomar mais um Ruination. Vai ficar na merda. Pronto. Se me atacar, morre. Caraca, o veneno vai matar. Não é possível. Não, curou. Caramba, curaram o arqueiro. O veneno ia acabar com ele. Ó o padre. Espere, Aricelli. Você precisa me ouvir. Tudo que Denim-kun que falou é verdade. Conspiraram contra nós. Abuna, Donalto. Como pode ser? Ih... Leonard disse que você morreu em Balmamusa. Leonard falou isso? Eu não imaginei que ele fosse capaz de tal... De tal mentira, né? De tal safadeza. Alicel, eu sou a prova viva de que as palavras de Leonard são falsas. Estão brincando com a gente. Ele sabe a verdade e ainda assim ele escreve ficções. O que você quer dizer com isso? Que Leonard me enganou de propósito? Sim! Não, isso não é ficção. Não, isso não é ficção. Eu conheço o horror. Eu vi em Balmamusa. Eu nunca vou esquecer. Minha filha. Você é burra. Não, Aricele. Você está sendo o refém da sua própria raiva. Ela te... Ela te cega da verdade. Ó, grande pai, filarra. Eleve o coração desta criança. Das trevas que fazem ela ter ódio. Foda-se. Ferrou, mano. Vamos ter que matar essa menina, cara. Coitada. Vamos curar o porno. É triste, mano. Mas fazer o quê? Não convence ela? Não consegue convencer? Ela tomou uma porrada. Paula. Cara, tu defendeu. Tu tá de palhaçada, filha da puta. Ficam defendendo os ataques, mano. Morreu. Era ela ali que morreu? Ou era só uma arqueira genérica? Coitadinha dela, mano. Aê. Nossa senhora. Larga o velho em paz. Eu vou botar o cavaleiro pra dormir, mano. Dorme aí, otário. Pronto. Aí a gente pode se preocupar com quem é... Com quem é mais forte aqui na frente. Próximo turno. Pega dano aqui. Perfeito, mano. O negócio de dano nasceu exatamente onde a gente ia. Vou ter que bater nela, coitada. Vou ter que bater nela, coitada. Desculpe, Aricelle. Não queria te matar. Você... Você tá sendo enganada. Vamos vir pra cá. Posso causar dano nesses inimigos aqui. Acho que eu devo causar dano neles, né? Mas vou me curar pra ficar com a vida topada. Nossa, quase matou. Ainda prendeu o inimigo no chão ali. Morreu. Os arqueiros são muito fortes, galera. Pura maga. Nunca se sabe o que esses caras podem fazer com a gente. Vem pra cá com o Donalto, que ele tá com a vida baixa. Nossa, olha lá. Ele podia ter morrido, o Donalto. Toma. Aricelle vai morrer... Vai morrer agora. Tadinha, mano. Eu sei quando eu fui derrotada. Embora saber que meu irmão não foi vingado, me doa ainda mais que minhas próprias feridas. Está feito. Agora me mate como você fez em Balmamussa. Essa mulher é muito burra. Eu não vou. Você não é minha oponente. Se você perdeu a vontade de lutar, vá embora. Eu não vou persegui-la. Se eu for embora aqui, eu vou apenas... Eu vou apenas retornar pra roubar sua vida de novo. Ela vai querer me matar. Então saiba que eu estarei em Tiny Mouth. Se quiser me caçar, caça-me lá. Você vai se arrepender disso. Ela foi embora. Beleza, galera. Já tem dois personagens que fugiram, hein, da gente. Ela e aquele Beast Tamer com os dois grifos. Arrependimento. Já há muita coisa pra mim se arrepender. Pra eu me arrepender. Aê, conseguimos. As batalhas desse jogo são muito legais, mano. Um jogo antigo. Um mapa muito melhor. E muito mais bem feito do que os mapas do Lost Eidolon. É um jogo legal. Mas que tem o mesmo mapa de combate. Todas as missões. É tudo igual. Só muda os castelos do jogo. Quando é que o level cap vai subir, galera? A gente tá no 11 já faz um tempinho, já. Eu quero magias novas. Quero cura nova. Ah, level cap foi de 11 pra 14. Seguinte. Ué, eu não fui pra cá pro aqueduto? Que isso? Eu não fui pro aqueduto? Que estranho. Eu pensei que eu tivesse ido pra lá quando eu cliquei. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou treinar em off, tá? Eu quero que vocês saibam que eu vou pular. E vou dar uma treinada em off aqui, beleza? Pra gente poder avançar aqui o nível dos personagens. Eu vou fazer tipo uma luta. Deixa eu ver aqui os charms que eu tenho aqui. Avoidance. Buffa permanente. Com a avoidance dele. Ó, rapaz. Vamos buffar. Vamos buffar permanente o avoidance do denan. Pronto. Pronto, ó. Aqui tem experience charm. Tem cinco, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos upar o denan. Cadê? Charm. Dá 200. Vamos usar esse aqui. Pronto. Nível 12. Agora vamos upar quem? Vamos upar o nosso mago. Pronto. Nível 12. Agora vamos upar o nosso valquírio. Putz, ficou faltando 40. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer missões, então. No caso, agora eu vou... Eu vou upar o... Vou fazer um treinamento aqui, galera. Deixa eu só vender esse dinheiro aqui. Eu não tenho itens pra comprar novos, então... Vamos lá. Eu vou treinar e eu vejo vocês daqui a pouco. Aí, voltamos aqui, galera. Eu grindei o suficiente pra gente ficar parelho aqui. 14, 13, 14, 13, 13, 13. Todo mundo 13. Vambora. Todo mundo 13. Foi engraçado. Simbora. Aqui a gente pega 14 dos inimigos aqui. Vencer com o arqueiro na páreo, obter buff e dar um debuff no inimigo. GG. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui. Acho que os arqueiros podem ficar mais atrás, não podem? Deixa os arqueiros mais atrás. E os magos na lateral. Oita. Os magos mais na lateralzinha. Vambora, galera. Eu não vou escoltar o campo de batalha, não. Só vamos. Reabon Aqueducts. Aqueducts. Caramba. Tem polvo. A roda gira de verdade. Você os encontrará em Asiton, eles disseram. E aqui você está. Os caras acharam que a gente já está em outro lugar, a gente está aqui na frente deles. Não é todo dia que você tem a chance de conseguir 30 mil gots, que é o dinheiro daqui. Aí estão seus caçadores de recompensa, Adenã. Eu conheço eles pela luz... Pela... Pela luz, é... O que seria dão? Burra nos seus olhos? Pela pouca luz nos olhos? Sei lá. Alguma coisa assim. Uma empregada com uma língua afiada, né? Eu aprovo. Ô, louco. Não se preocupe, mocinha. Você será poupada. Você... Só você. Um homem fica solitário quando fica longe de casa. O cara que é a minha irmã. Vamos, 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 vamos. Vamos começar. Vambora. Porradaria. Derrote Chapan. Cara, eu poderia recrutar esses personagens, não poderia? Faz habilidade de recrutamento, mas eu não estou nem um pouco afim, galera. Eu prefiro comprar ou recrutar no NPC lá no vendedor. Vamos ficar esperando eles virem para cima? Vamos se movimentar apenas... Que isso, mano? O povo cospe pedra. Que bicho é esse? Mabua. Mabua é o nome do bicho, não da raça. Rapaz, eu vou ficar aqui. Eu não vou embora, não. Vem pra cá. Que aí eu pego o crítico aqui. Não tem como dar choque em ninguém aqui. Droga. Oh, shit. Tá, o nosso Denam vai sozinho. Ele indo sozinho... Eu não vou pegar o crítico com o Kaspar, não. Vou ficar aqui. Ele indo sozinho... Ele vai ser alvo dos caras e ele vai... Virar Berserk mais fácil. Vamos vir aqui pra frente. E nesse tile aqui, os caras não acertam a gente. Eles vão ter que bater na gente de baixo pra cima. Boa, bruxa. Ahm... Rapaz... Ahm... Cura... Não, não precisa curar ninguém, né? Tamo bem. Vou atacar a pedra. Toma. Não! Não! A pedra deu counter na gente. Droga. Pensei que ele não ia dar counter na pedrada. Pensei que ele fosse ficar... Ficar sussa ali. Ahm... O maguinho vem pra cá, pra frente. Pra gente acertar alguém aqui. Senão a gente não consegue acertar ninguém. Cara, isso é fera? Proteus é o quê? É um Octopus. Ele não é Beast. Ele não é fera. Então eu vou ter que matar ele. Senão eu capturava ele. Dá pra vir pra cá? Não dá pra vir pra cá, não. Vou ter que vir pra cá, pra frente. Ahm... Toma. Ah, mano. Ah, mano. Ah, que idiota, mano. Vou usar chariote tarô aqui. Eu não pensei que eu fosse acertar o aliado tão burramente ali. Ahm... Ahm... Vamos lá. Chariote tarô. Vamos voltar pro mago. Não vou ficar ali... Não vou... Tacar fogo... É... Magia no meu amigo de novo, não. Ahm... Dá pra colocar veneno no polvo? 91% toma. Pronto. Acabou. O veneno é mais eficaz do que ficar atirando nele. Olha como esse cenário é bom, galera. Olha como os caras trabalhavam antigamente nos jogos. Ahm... Eu deveria ir pra frente, não deveria? Mas vou pegar esse crítico aqui. E vou dar choque no polvo. Pronto. Toma. Averso à luz. GG, se ferrou. Ahm... Pra cima. Pau neles. Pau neles. Vai tomar pedrada. Toma. Filho da mãe revidou. Tá, deixa eu ver o negócio. Ahm... Recruit a beast. Será que eu consigo recrutar um octopus? Será, galera? Eu duvido que eu consigo recrutar um octopus. Toma. Era um cavaleiro inimigo também isso aqui. Pera, o octopus conta como fera? Agora eu tô... Agora eu tô em dúvida, galera. Eu acho que beast é grifo, não é? Octopus não é beast, não. Sendo sincero. Octopus é octopus. Ele não conta como beast. Olha, ele tá com 10% de vida. Essa seria a melhor hora pra domar ele. Pra tentar domar ele, né? Ahm... Tornado. Tá dando aqui. Eita, porra. Jogou a ponta. Seguinte, galera. Eu tô pensando aqui. Subdue. 32%. Olha só. Time. Zero. Mano. Dá sim. Será que funciona? Funciona? Será que funciona? Se a gente falhar, a gente usa chariote tarô e tenta de novo. Ah, deu-me isso. Droga. Tá. Depois... Como a gente falhou aqui... Droga. Não sei se eu quero também ter esse bicho aqui. Hum... Vou curar esse amiguinho aqui. Pronto. Cara, eu vou tentar de novo depois. Eu vou usar chariote tarô e vou tentar mais uma vez. Vamos voltar aqui. Ah, não. Só tem um tile pra tentar. Vamos tentar aqui. Nossa, 0%. Tá de sacanagem. E daqui? 0% também. Tomar. 0% também. Nossa, não vai. Não vai rolar. Ah. Será que o jogo conta? Se eu tentar novamente... Se eu tentar novamente aqui, o jogo vai falhar de novo? Eu acho que ele vai falhar de novo. Porque o jogo gravou que eu falhei, galera. É, o jogo... Ah, deixa esse bicho morrer, vai. Dane-se. Morre. O bicho meio que decorou. O jogo decorou que eu morri. Que eu falhei nessa tentativa aqui, então... Já era. Não consigo capturar mais, não. Adeus, Octopus. Cadê? Morreu. Nossa. Quanto dano, meu senhor. Ahn... Vim pra cá. Dá dano no lagar. Nossa, é muito dano. Morreu. Eu fiquei com medo. Será que eu consigo trazer meu personagem? Não, não consigo. Ele vai, tipo, continuar tremendo ali de medo. Agora o cara vai vir pra cima, mas ele não consegue bater em ninguém. Quase matou. Não sei se eu uso o tornado nesse merda aqui. Não sei se eu finalizo esse... Vamos finalizar esse cara aqui. Não! Ah, cara. Eu selecionei veneno. Que idiotice a minha, cara. Meu mouse é meio zoado, galera. Ele tem... Às vezes eu acabo... Clicando errado. Ou eu não enxerguei direito. Esse problema também. Eu vou vir pra cá, mano. Pegar esse saco aqui. Pegar esse saco aqui. Batendo esse polvo aqui, mano. Vai tomar. Polvo salafrário. Ei, você aí, guerreiro. Você tem a aparência de um cara que pararia de cavar na areia pra poder mover montanhas? Você não tem mais glória pra arrumar por aí do que ficar indo atrás de uma recompensa pífia? Glória em batalha? Não há mais nada pra se ter lá na batalha. Mais nada pra ter lá. Barma Munster do Kende, Gargastan é gata-gata. Fazer cercos em Coritane tá dando pouco dinheiro, é? É isso mesmo. É isso mesmo. É verdade. Mas dá pra fazer um dinheiro que indo atrás de cabeças como as suas. Caramba. Até os vilõezinhos do jogo que vão aparecendo são personagens melhores do que os personagens de muitos jogos hoje em dia. 73% veneno. Aê, envenenei os dois. Cara, eu ainda tô com o Fir, mano. Como é que eu tiro isso? Sleep, Charme. Como é que eu tiro esse negócio do meu personagem? Ataque e defesa reduzido. Beleza, eu pensei que eu fosse me prejudicar, mas não tá tão mal assim, não. Pronto, toma crítico. Hum, acho que eu vim direto pra cá, mano. Irmão, para de bater no... Vai tomar porrada agora, irmão. Machadada na cabeça. Toma. Etaque da vida dos dois. Caralho, derrubou. Derrubou o Valkyrie para a falha na água, mano. Sacanagem. Toma gelo. Animais de sangue frio são fracos contra gelo. Cara, eu vou fugir desse bicho aqui. Não tem como eu... Não tô nem conseguindo me sobreviver aqui. Oh, morreu um lagarto. Nossa senhora. É muito dano. Vou bater no polvo. 12%. Vou tentar pegar esse bicho depois. Ainda vou tentar domar esse bicho. Esse bicho vai ser meu. Vamos tentar com 18, vai. Ah, falhou. Cara, eu vou me curar. Já tomei muito dano aqui na água. Coitado de mim. Olha lá, achei uma planta. Tem aqui nas costas do cara. Vai apanhar, maluco. Deixar de ser trouxa. Toma, morreu. Vai, caçador de recompensa. Vai, caçador de recompensa. Hum... Eu quero muito domar esse polvo, cara. Eu não quero deixar de domar esse bicho. Tomara que funcione. Vai, ataca o polvo. Perfeito, o polvo tá com a vida baixa. Ah, mas ele foi pra cima do cara, mano. Tá. O asinha tá caído no chão ali. O asinha de frango, o drumet. Eu tô sem... Eu tô sem ter como ressar ele. Não tem problema. Caralho, quase matei o bicho ali. Tá na merda. Daqui a pouco eu resto o drumetzinho. Ele caiu no chão. Ahn... Dá pra acertar o desgraçado aqui? Dá, morreu. Pronto. Agora vai sobrar o chefão só. E o carinha ali no chão ali. Depois eu... Tento ressar ele. Polvo. Ouça meu chamado. 6%. Eu sei que é pouco. Errou. Por favor, seja meu amiguinho, polvo. Não adianta eu tentar ir pra lá rápido com isso aqui. Vou pegar só o loot. Putz, esse aqui vai matar o polvo. Vai acabar. É, não deu pra domar nenhum bicho, galera. Ai, que triste. Pronto. Blessingstone pra ressar o drumetzinho. Podorna. É, mas aí ele é burro, né? Ele foi pra cima do cara. E que matou ele, ele é idiota. Ele vai morrer de novo. Pronto. Curei. Beleza. Tô vivo aqui. Safe. Mata ele, bruxinha. Enchantress. Nossa. Aí ele vai desistir, ó. O que aconteceu? Eu não me desisto. Poxa. Não, não. Filha da mãe. Covarde. Ah, isso foi... Isso foi jogo sujo. Recuar. Esses aí a gente deixa pra mais tarde. O que? Correndo? Depois de tudo que você falou sobre glória? Seu javali. Ok, beleza. Até mais. Foi embora. Filho da mãe, cara. Covarde. Não consegui domar nenhum bicho. Droga. E eu acredito que... O Octopus é uma fera, galera. Porque não tinha nada dizendo que não dava pra domar ele. Talvez se a gente conseguisse um Octopus seria uma mão na roda, hein? Seria um bicho muito vantajoso mais pra frente. Aê! Todo mundo nível 14, menos a Katia. É claro, porque... Ela é guest e ela só upa na moda história. Beleza. Todo mundo ganhando magiazinha bonitinha aqui. E... E eu vou encerrar por aqui, galera. Seguinte. Eu tava olhando uma parada na internet. Lago Bordu. É onde tem grifo. E é aqui que a gente vai domar grifos, galera. Talvez eu faça uns saves pra ficar farmando aqui. É... Treinando, né? No modo treino no Lago Bordu. Ficar voltando pra farmar bicho no Lago Bordu. Mas eu tô... Eu quero no momento grifos ou dragões. Eu não quero Octopus, tá? Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido. Falou. Eu vou farmar em off aqui. Talvez no próximo vídeo eu apareça com Octopus. Não sei. Só pra gente testar. Beleza? Então, tchau.